Fala galera, Felipe Adalto falando e hoje eu vim falar pra você sobre a idade máxima pra financiar um imóvel. Então vamos lá, a idade máxima pra financiar um imóvel hoje é de 80 anos. Então se a pessoa tem 50 anos, ela tem mais 30 anos pra financiar um imóvel. Se ela tem 70 anos, ela tem só mais 10 anos pra financiar um imóvel. E aí vai entrar a renda com a idade e o comprometimento da renda pra dizer qual o valor que ela consegue financiar, tá bom? Então se essa informação foi bacana pra você, curte aí, compartilha porque mais pessoas podem estar querendo saber disso, beleza? Então até o próximo vídeo, um grande abraço!